Pensamos que não há, neste momento, razões para ter um especial alarme, mas temos que estar vigilantes. Aliás, como sabe, a Itália levou o alerta terrorista. Portugal está a pensar em tomar precauções especiais? Neste momento não lhe posso dizer que estou fora de Portugal. Não penso que haja razões para isso, mas só em Portugal, quando estamos em Portugal, é que temos todas as informações. Eu, neste momento, não tenho, mas não creio que haja motivo para alarme particular. Agora, temos que estar vigilantes.